Tá explodindo em qualquer comunidade, mano Respeita que isso aí é a fera, tá? O homem tá na capa, essa porra Aí é brabo demais, ô piranha Já vai rebolando essa porra de bunda Porque agora é só sequência É isso aí, só sequência de putaria, tá? É só mandelada atrás de mandelada Resumindo É o baile de vagabundo, porra Aí O direcionamento é certo É reto e objetivo Vai, puta, senta no pinto Puta, quem quer no bar, vai, puta, senta no pinto Puta, quem quer no bar, vai, puta, senta no pinto Puta, quem quer no bar, vai, puta, senta no pinto Puta, quem quer no bar? Vai! Puta, senta no pinto Puta, quem quer no bar? Senta, senta, senta Fode, fode, fode Senta, senta, senta Fode, fode, fode 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 Senta, senta Não traga esse lançado e vive Caralho, bateu mal, brisa, tô doidão mesmo, tá ligado? Piranha vem pra norte pra sentar pros traficantes Se tiver aportando whisky, ela fode pro maloca chique Se tiver aportando, só skank pra cima, Colômbia, tá ligado? Se tiver aportando whisky, ela fode pro maloca chique Se tiver aportando whisky, ela fode pro maloca chique Pau, pau, pau nas futas Pau, pau nas futas Pau, pau, pau nas futas Pau, pau, pau nas futas Pau, pau, pau nas futas Oh, 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 oh